Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus Deixa eu dar uma Uma trancelã para dar aqui Hoje É sábado O Dênis sai de folga O Dênis já foi no mercado da Lapa Hoje, pegar pra mim Comprar pra mim Salmão Eu tô morrendo de fome agora Esse horário, não sei nem que horas são Eu vou fazer o Sushi Mô, pega esse lixo pra mim, coloca lá fora Por favor O lixo ali que eu tava lavando na louça Só ficou as mamadeiras ali, ó Só que eu não tô meitando de fome Eu vou fazer Eu pedi pro Dênis comprar É... É... Gingeli preto e branco Ele trouxe, ele não achou Mercadão, ele trouxe gingeli torrado Também é bom, vai dar certo O certo é o preto, preto e branco Calma na rua Eu vou fazer o arroz primeiro Eu vou fazer na panela elétrica Porque eu quero que corra logo Enquanto vai fazendo Eu vou fazer Com o arroz, ele comprou um quilo De arroz oriental O arroz é... O japonês E ele comprou um peixe Muito bom Ou não, talvez comprou um pequeno Dessa vez ele comprou um bom Ele comprou, eu já tinha comprado A folha de alga Eu vou fazer O cliente isso tem aqui Hum... Onde é que tá? Ah, achei Ó que peixe bonito ele pegou Gigante isso aqui Isso aqui deu Isso aqui, 30 reais Ele pagou É... 500 gramas Então, foi isso que lá tava barato Porque no sacolão ali tava 80 reais o quilo E no mercadão da Lapa tava 30, 40 reais Ô, 60 reais E a Filadélfia, que é o cliente isso Eu vou usar... Eu acho que só isso Eu vou fazer simples Não vou fazer com muito bugiganga O pepino eu não comprou Ele esqueceu Então, eu vou fazer só... É porque eu não sei bem o nome Do... Quer dizer, a gente não sabe o nome O... Eu não sei muito bem os nomes Fala a verdade Eu peço tudo Eu só não gosto do... Do temaki Não é que eu não gosto Eu gosto... O temaki ele é muito misturado O temaki ele é misturado É... Todos os ingredientes Eu gosto de... Quando a gente come Tudo separado, sabe? Então, eu vou fazer o... O... Não sei Não lembro Tô tentando lembrar pra vocês Eu vou fazer E aí eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu vou fazer o arroz A panela elétrica O arroz eu vou precisar de... Eu vou fazer pouco Eu vou fazer duas xícaras De arroz só Vou fazer duas xícaras de arroz Que vai dar o suficiente Pra mim e pra ele De boa Não, não pode levar não Não, tem que comer hoje Não pode deixar pra amanhã Senão estraga Tem que levar amanhã pra comer lá No serviço dele Peixe cru no outro dia Ele lá Tem que comer, fazer e comer Senão não aguenta não Estraga e ele vai morrer Entocicado Porque comer o peixe cru Um dia pra outro Eu vou lavar aqui duas xícaras Bem lavado Até a água ficar transparente Vou até lavar nessa coisa E vou pra cozinhar Na panela elétrica Sem nada Sem sal Sem ar Só água mesmo E o arroz Só isso que vai Depois é que eu faço de tempero Tá bom? Eu já fiz o arroz Já fiz não, né? Tá fazendo ali na panela Coloquei duas xícaras de arroz só Eu vou Eu já amolei a faca bem amolada Bem afiada mesmo Ela tá aqui Corta até Até Sei lá o que E Aí eu vou passar uma aguinha Aqui nesse peixe E vou E vou começar a cortar ele, tá? Eu vou fazer Acho que quatro tipos só Tá? Eu não sei os nomes Mas eu vou fazer o que eu sei fazer Quando eu chego num restaurante Eu só peço Manda tudo que tiver aí Que eu gosto de tudo Então Geralmente eu não sei os nomes Então a gente tá com cardápio É fácil a gente lembrar Porque você tá lendo ali É diferente Eu vou Passar uma aguinha nele E vou Nossa, é bem grande, olha Ah, tem que tá com a pele, ó Bem grande mesmo Vou tirar a pele Que eu não vou precisar, né? E vou Lavar aqui nessa peneira Ai Vem lavar aqui pra tirar Tem umas espinhas O Mcdonald had a farm E-I-E-I-O E on his farm He had a cow E-I-E-I-O With a Here and a There Here and a There and a Everywhere Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm He had a dog E-I-E-I-O With a Here and a There Here There Everywhere Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm He had some ducks E-I-E-I-O With a Here and a There Here There Everywhere Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm He had some sheep E-I-E-I-O With a Here and a There Here There Everywhere Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm He had a cow E-I-E-I-O With a Here and a There Here There Everywhere Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm He had a pig E-I-E-I-O With a Here and a There Here There Everywhere Old Macdonald Agora eu peguei uma frigideira aqui, simplesinha Frigideira Arranhadinha Pra mim Derreter um pouco o açúcar Fazer uma caldinha de açúcar Pra mim Temperar o arroz Ele já tá pronto Vamos a aquecer Já tá pronto O meu sushi Meu Salmão já tá ali A alga já tá aqui Já pus a talbo ali Que eu vou cortar A faca Tá ali Ela tá afiada Já dei uma arrumadinha aqui na mesa Quando tem a toalha branca Então eu vou colocar aqui na minha frigideira É melhor usar a medida certa Não já ia usar a olho Não, a medida certa Vou usar duas colheres de açúcar Duas Duas colheres de açúcar Vou pegar uma sem gru Pronto Agora eu vou colocar uma pitada de sal É uma pitada de sal É uma colherzinha de sal, tá? De café Mas eu sei a olho Assim Agora eu vou pegar o vinagre de álcool Vinagre de álcool não Eu tenho aqui O vinagre de arroz Ele é bem carinho De oito Ó Eu tenho isso aqui, ó Vinagre de arroz E agora eu vou Mão! Pode segurar aqui a câmera Que eu vou precisar dar a mão De uma mão pra mim Fazer a medida E um pouquinho de água Então eu vou dar uma derretidinha aqui Rápida Segura aqui a câmera Por favor Que eu vou fazer a medida agora Eu vou pegar o açúcar O açúcar O açúcar não O vinagre Eu vou colocar duas de vinagre Não tenho que sacar a câmera ao contrário Uma Duas Vou dar uma Derretidinha nesse Nesse vinagre com açúcar Pra não colocar no Agora eu vou aqui mesmo Pegar um pouco de água Só pra derreter o açúcar, tá? Uma caldinha Simplesinha Só pra derreter o açúcar mesmo Acho que já tá bom Agora eu já liguei o fogo E vou derreter isso aqui Colocar no arroz É simples assim, tá? Colocar no arroz Essa caldinha aqui Assim Dele estar ao contrário Aí, ó Só pra derreter o sal E o açúcar Depois eu vou colocar no arroz Não é uma calda, né? Só pra derreter mesmo, tá? Mas já derreteu Tá derretendo ainda Aí aqui Então você vai pra lá O arroz já tá pronto O arroz já tá pronto Aqui O arroz já tá pronto Pra mim não quebrar os grãos de arroz Um varazinho naquelas, né? Pra não quebrar os grãozinhos de arroz Ainda quente Sempre quebra, né? Não tem jeito Prontinho Nossa, mas tá bem grudento mesmo Ele é bem grudento mesmo O arroz já tá friozinho Porque eu tive que esperar Os meninos dormiram Uns três Aí eu tô falando baixinho Porque a gente come tranquilo Sem Sem eles Lançar a mesa Eu vou começar a montar E Vou falar baixinho Desculpa aí, pessoal Mas é porque Escureceu Muito escuro Nossa Eu vou Começar a montar E vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Só o hot roll Que eu vou ter que fritar ele Então Primeiro eu vou fazer os outros Aí o hot roll Eu faço por último Porque a gente já come em seguida, né? Então vamos Aqui é um plástico Porque O plástico sofreu Porque é melhor Pra não sujar Minha 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 Ai Esse joguinho americano Mas Espero que dê Tá meio chatinho aqui Sempre sofre com esses papel, hein? Tá Eu já peguei uma bacinha Com água aqui Que precisa Vou pegar umas colheres aqui A colher e a faca Eu vou precisar da faca Então Colher e faca Então vamos lá Eu não sei os nomes Eu vou Não sei os nomes De jeito e maneira Se tem o lado brilhoso Vai pra baixo É assim mesmo É, tá certo Espero que você esteja entendendo, tá? Aí aqui eu vou colocar o arroz O arroz ficou lindo, gente Ficou maravilhoso Não tá quente ainda Ih, ele gruda na mão muito Vixe gruda Parece um Gruda mesmo Moça, ele pode me ajudar aqui Deixar bem arrumadinho Então tem que estar sempre molhando a mão Porque senão Ele Fica Ele vai se soltar Quando eu for cortar Com um pedacinho aqui na ponta Quero usar tudo Abre aí o crentice Pra mim, por favor Acho que vai ficar grande Isso aqui É, vai ser Não, grande Enfim, não Ele é dessa grossura mesmo Vou tirar um pedaço Acho que a câmera Não tava pegando bem, não Acho que você vai ter que segurar a câmera Aí eu vou colocar o crentice Vou colocar aqui mesmo em cima Moço, você vai ter que usar a câmera Dentro da lamber no pote Tem que pegar a câmera, por favor Porque não vai dar não A galera não vai ver o que eu tô fazendo Vou colocar aqui, ó Colocar um pouquinho pra frente Não, vou colocar a câmera daquele lado ali, ó Isso Isso, nós estamos aqui posicionando Pus Ó, como é que eu falei? E aí Não Mais ou menos Aqui tá muito escuro, né? Isso Eu acho que agora vai, vai Vai legal Nossa, que serviço Derramei a água Ainda bem que não foi em cima do O débito não foi em cima do Do Ali em cima, né? Ali em cima, né? Vai pegar só a metade Do É isso mesmo Pronto, fechei um Eu não sei Esse aqui, eu acho que esse aqui é a Arumaki Eu acho Não lembro Ficou fininho Mas tá bom O que vale é que Agora a faca tem que tá muito afiada Senão ela não consegue cortar Eu vou cortar em quatro Nossa, minha faca tá amolada, hein? Ela cortou de boa Eu vou usar esse pão de prato E depois eu ponho Esse pão de mono Eu acho que eu tinha que colocar ele no meio Dessa costura tá bom, né? Uhum Nossa, que lindinho Tá ficando Você consegue colocar naquele prato, velho Pronto, pessoal Agora eu vou dar continuada aqui E depois eu volto com vocês Nos próximos Pronto, pessoal Agora eu vou fazer o Hot roll Que já tá pronta Que é nada mais, nada menos Que aquele ali, ó Aquele ali Esse aqui Mas ele vai empanado Então, ó Vou mostrar pra vocês Esse aqui eu uso Água E farinha de trigo Então a gente vai fazer E aqui é farinha de rosca A gente vai lambuzar Ele Na farinha de trigo Nambuzar mesmo Assim Com óleo quente Que tá frio ali Na farinha de rosca A gente vai passar Na farinha de rosca Bem Bem de leve Nem empanar Empanar Igual Um Igual Um salgadinho, não Então agora eu vou Ligar o fogo Colar o limão Primeiro O óleo Que tá bem quente O óleo Tá bem quente Ó que lindo que ficou Aí, ó Já é o suficiente Ele tá rendendo bastante Pra eu ir pro Denis Eu vou fazer pouco Não vou fazer muito E eu não mostrei pra vocês Enquanto o óleo Esquenta Eu não mostrei pra vocês Esse aqui, ó Esse aqui O Denis é que tá filmando Eu tô mostrando pra ele Esse aqui ele É só o bolinho de arroz Que a gente faz com a mão E enrola o peixe E coloca o crentice E um pouquinho de De gigilinho Então, esse já tá pronto Esse aqui Vou deixar aqui no meio da mesa E vou fazer o hot roll E Denis não quer o outro Que é aquele Que é um redondinho assim E é parecido com esse Só que não vai crentice Eu vou fazer o hot roll Mas só um só E vou fechar, tá Esse peixe aqui Esse aqui que eu cortei Bifininho É o que o Denis não quer Que o Denis não curte muito Então, esse aqui Eu não vou fazer Vou guardar esse peixe E vou fazer outro dia O óleo tá aqui O óleo já tá Esquitando aqui E tem que tá Deixa eu tirar essa bandeja Deixa eu tirar essa bandeja aqui Eu tenho uma câmera minha agora Ó, esperar o óleo fritar Bem fritinho Ó, esquentar Ele já tá começando É pouco óleo, tá É só uma frigideira Pra gente dar uma Uma gratinada Só na parte de fora, tá bom E depois só cortar Igual Vou fritar aqui, pessoal Agora Bem Tá bem quente o óleo Vou dar uma baixada Pra ele não Ó É só Fritar Agora eu vou fazer Eu não sei o nome Nem lembro o nome Tô pesquisando, pessoal Quem souber aí Vai dizendo qual foi que eu fiz O arroz deu certinho Dá pra fazer o último Ali Esse aqui é o invertido, tá? Oxe Chamado É outro nome Mas é o invertido O O Esse aqui vai de gelinho Nossa, já começa a grudar Nos dedos Ô, bichinho que gruda Tô aqui na conta E aí Ele Pronto Tá faltando Tá faltando ingrediente, né, pessoal Tá faltando Eu gosto também Com Pepino Esse aqui Não Eu tô fazendo errado Desculpa aí, pessoal Esse pano aqui é o que eu tô usando É um gigilinho É um gigilinho Aqui, ó Esse aqui A gente faz isso aqui Claro, é com A gigilinho, né Mas lá no No Na No restaurante É usado preto, tá? Pode pôr qualquer Tudo fica bom Quem não gostar de De Peixe cru Pode Colocar o peixe O peixe O atum Não É, o atum Pode cozinhar Passar ele na Vou tentar virar ele aqui Devagarzinho Pra não cair todo o gigilinho Esse aqui É assim, tá, pessoal? Ó Aí aqui A gente coloca Esse aqui Ele é o contrário E vem com o crentiz aqui Tudo carmão Tudo E o crentiz Deu certinho, ó Uma bacia Deu certinho Esse aqui é gostoso Muito gostoso Quer dizer Tudo são bons, né? Tudo é a mesma coisa Falar a verdade Só vai um Só muda os modelos Aí esse aqui Passar Passar uma aguinha aqui Que é pra ele grudar, tá? Eita Vira ele assim Não vou conseguir Fui bem lá Sujou a minha madeirinha Mas depois a gente A gente Pronto Vira Dá uma arrumadinha Ha-ha Viu, pessoal? Isso aqui é o contrário Aí eu vou cortar o excesso aqui Que eu não vou usar Não quero cortar meu plástico Não, que eu tô usando ele faz um tempo E assim mesmo Cortar esse excesso Eu não vou precisar de todos Prontinho Vou dar mais uma arrumadinha aqui Pra quando eu for cortar ele Ele não quebrar Certo? Agora eu vou tentar cortar ele aqui mesmo Porque senão Ele vai Tá dando certo Pronto Vai, irmão Manda Manda ver Pode começar a comer Você Qual que você vai pegar Com ele? O que você tá socha, né? O que você tá socha, né? Você tá afim do hot roll, né? Uhum Ó, o shoyu Nós estamos usando esse aqui, ó Que ele é menos salgado Da Ajinomoto, tá? Ele é menos salgado Eu gosto mais A gente compra de garrafão E Denis Eu não sei usar Denis comprou um monte desse Do... Como é que chama isso aqui? É... Ha... Bastante Eu tinha ele palito de... Eu tinha um, sabe, de... De plástico Eu não sei o que aconteceu com ele Esquebraram, né? Não sei o que aconteceu Então a gente... E aí, amor? E aí, conte Que bom Qual o melhor Eu precisava Daquele... Aquela madeirinha Aquele negocinho Que eu me colocava aqui Eu nunca sei comer Com um palito Assim, ó Ó, ó Não, eu vou pegar um gafo Ó É assim Não, não adianta Eu nunca sei Faz assim Aí você vem aqui, ó Coloca esses três dedos aqui, ó Ó, ó Pronto Ah, você é mentira Eu não sei não E pronto Prefiro meu gafão Não vai Eu não consigo Ele vai sair tudo torto Esquece Vou pegar meu gafo Ah, eu vou pro meu hot roll, né, pessoal? Porque A câmera tá bem baixa Eu vou pegar com a mão Ó que lindo que ficou E vou mergulhar aqui Ah, vou pegar com a mão Mesma Que vale Falando O negócio é bom Pra caramba Você vai comer praticamente sozinho Hot roll, né? Nossa, muito bom Deixa eu ver isso Esse com o gigilinho aqui, ó Nossa, muito bom O gigilinho branco Ele é torrado esse gigilinho aqui dentro do bro Eu tô parecendo só por quê? Indiano comendo o cabão Vou usar o gafo, tá? Vamos ver Nossa Gente do céu Quem não gosta disso aqui Não sabe quem tá perdendo Isso é Bom igual galinha caipira Com bastante farinha Eita Gente, tá se acabando ali Pessoal, a gente vai ficar por aqui Se vocês Se gostou desse vídeo Vou pedir agora, dessa vez Deixa o seu joinha Comenta aí se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Amor Muito bom Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, pessoal Fica com Deus E até a próxima